Dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Ai, dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Venha depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Venha depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Afinal a lua sua miola E canta samba até o sol raiar Pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Chegou um cara com uma viola E ela logo começou a bolar Mas dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Eu era um cara muito solitário Não tinha mina pra me namorar Eu era um cara muito solitário Não tinha mina pra me namorar Depois que eu comprei um cara muito solitário E eu tinha tanta grana pra lhe dar Mas se levou um cara muito solitário E eu tinha tanta grana pra lhe dar Mas se levarem a minha viola Não me segura pois eu vou brigar Mas dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Para depressa com essa viola Porque o samba já vai terminar Eu vou depressa com essa viola E eu vou depressa com essa viola Para depressa com essa viola Porque o samba já vai terminar Eu vou depressa correndo pra casa Pega a marmita pra ir trabalhar Mas dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Só quem fala alta é viola Ai dinheiro, pra que dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola Só quem fala alto é viola